Boa tarde, pleníssima linda! Seja muito bem-vinda ao nosso Chá da Tarde! Como vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando! O tema de hoje é bom, hein? Oi, mãe! Tudo bem? Boa tarde, mulherada! Vamos entrar no que eu vou falando com vocês. Vamos chegando, vamos vendo a live já. Já pega aqui, ó. Oi, Dai! Bom dia, ó. Boa tarde, como vocês estão? Como você está? Chá da Tarde com a Pathy, com a nossa caneca maravilhosa. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar como despertar na prática. E aí, uma coisa bem bacana, que eu vou passar um passo a passo pra vocês hoje, para vocês aplicarem hoje e amanhã, pra vocês verem a diferença no dia de vocês. Oi, Danuga! Tudo bem? Boa tarde, como você está? Deixa eu escrever aqui o nosso tema. Como despertar na prática. Como despertar na prática. Peraí. Yes! Como despertar na prática. Boa tarde, Dani! Boa tarde, Dani! Tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vinda. Primeira vez que eu assisto você. Seja muito bem-vinda, Lu! Uau! Espero tê-la aqui sempre. Espero que essa live edifique a sua vida, tá bom? Você pode fazer perguntas aqui. É um clima muito de amigas, assim, sabe? Onde você tem amizade e uma mentora ao mesmo tempo. Então, aqui é um ambiente para as meninas que nunca fizeram uma mentoria comigo, que não sabem como funciona. Então, eu te respondo, te dou uma direção. Não dou dica, porque dica qualquer pessoa dá. Então, eu te dou instruções, tá bom? A gente comenta sobre o seu caso. A gente é um time de pleníssimas, tá bom? Então, uma com a outra. O que mais? E aí, tem um tema específico do dia, onde eu passo conhecimento e sabedoria para você aplicar, para você sair da live aplicando e vendo o resultado na sua vida, tá bom? Obrigada! Que bom, que bom! Hoje o tema é como despertar na prática. Então, eu recebi uma pergunta simpática. Como usar tudo isso que você passa nas lives, na prática, né? Inclusive, foi uma das pleníssimas que foi na imersão, que aprendeu, que absorveu, onde eu passei realmente um passo a passo, né? Na imersão que é completa, é um dia inteiro. Mas, aqui, eu vou dando peças do quebra-cabeça para vocês. Então, hoje eu vou dar uma peça do quebra-cabeça. Amanhã eu vou dar outra. E qual que é a sua obrigação? É montar. Quando você compra um curso meu, as peças do quebra-cabeça já estão todas montadas com profundidade, tá? Então, esse é o diferencial. Vindo aqui vocês, sejam muito bem-vindas. A nossa tarde, a nossa chá da tarde. Então, é isso. Cada dia eu passo uma peça do quebra-cabeça. E aí, você tem a possibilidade de olhar e falar assim, olha, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz, isso aqui eu vou aplicar, isso aqui eu não vou. Isso aqui eu vou procrastinar, isso aqui vou deixar para amanhã. Então, você tem esse poder de decisão, bom? Como vocês estão? Como está a terça-feira de vocês? A minha terça já começou super movimentada. Eu passei a jogar vôlei também nas terças e quintas. Então, todos os dias da semana eu vou jogar vôlei, o que é um esporte que eu amo e que eu preciso treinar bastante, não é mesmo? Tem live todos os dias, sim, às 14h14. Amanhã provavelmente não vai ter. Por quê? Porque amanhã eu vou gravar. Amanhã vai ser o dia inteiro de gravação. Então, eu não sei se eu vou ter tempo para parar, tá? Mas de segunda a sexta-feira, às 14h14, tem o Chá da Tarde com a Pathy. É onde a gente se encontra, olha só. A gente tem a nossa caneca oficial, a nossa caneca das pleníssimas. Olha só que linda, tem uma rosa representando nós. E tem a nossa frase, que é assim, ó. Você pode morrer em vida ou renascer das cinzas. Essa é a nossa frase oficial. E aqui tem a nossa hashtag, ó. A hashtag sou plena. E aí, o que acontece? Eu estava sorteando cada semana uma caneca dessa, né? Para quem estivesse comentando. Para quem realmente estivesse comprometida com o nosso processo, com o nosso chá. Que estivesse aplicando as coisas e trazendo a evolução para a própria vida. E aí, na semana passada, eu sortiei uma caneca. Na semana retrasada, eu sortiei uma caneca. E na semana passada, eu sortiei o ingresso de uma imersão presencial para o meu evento. Que custa 400 reais. E aí, a pleníssima, a mesma pleníssima que ganhou a caneca, ganhou a imersão presencial. E aí, ela foi lá na imersão e entreguei a caneca para ela. Foi linda. Ela chorou. Nós nos emocionamos. Foi incrível. Essa semana, eu não sei se vocês estão merecendo caneca, não, viu? Não sei, não. Vou pensar. Vamos lá. Deixa eu ver os comentários de vocês. Daniela, coraçãozinho, um beijo. Mônica, boa tarde. Eu já comecei a me dar o valor. Me arrumando. Para mim e não para o outro. Parabéns. Palmas para a Mônica. Vamos colocar a palminha aqui, ó. Eu vou colocar as minhas aqui. Pera. Palmas para você, Mônica. Arrasou. Pega essa live aqui, envia para as amigas, tá bom? Envia para quem precisa. E aí, eu quero saber de você hoje. O que está te faltando para despertar? Por quê, Pacho? Porque tem muitas pessoas que entram nas minhas lives, né? Acompanham o conteúdo. Rasga uma hora do dia, porque você vem aqui, assiste uma live como essa e não aplica. O que você faz? Você rasga uma hora do seu dia. Então, eu quero saber de você, porque por mais que existem pessoas que queiram a transformação, queiram a evolução, não fazem por si, não fazem por onde. Estão travadas, estão paralisadas. Olha só que time lindo. Palmas, Mônica. Palminha ali em cima, coraçãozinho. E aí, Mônica, Danúmia, palminhas. Tá vendo? É isso que eu amo em vocês. É um time. Uma apoia a outra. E eu acho lindo isso. Ai, meu Deus. Um dia, a gente vai ter uma comunidade secreta só nossa, tá? Já estou dando spoiler aqui para vocês. Mas vai ser incrível. E aí, a gente vai ter mais profundidade ainda, que eu vou conseguir falar com vocês com mais intimidade. Eu quero saber de você hoje. O que que está te paralisando? Vamos resolver essa treta? Quero conversar com vocês e eu quero te dar direção. Mas para que eu possa te dar direção, eu preciso saber o que está passando por aí. Então, eu quero que você rasga o seu coração aqui hoje para mim. Eu quero te conhecer. Eu quero entender a sua vulnerabilidade. O que que tem acontecido para você não ir além. A Mônica já quebrou aí, ó. Já rompeu uma barreira. Ela já está fazendo por ela, para ela e não para os outros. Então, isso é sensacional. Tá vendo? Isso é romper. Você não está rompendo ainda ou você está procrastinando? Por quê? Você consegue identificar isso? Me conta. Qual que é a sua maior dificuldade? Quais são as áreas que precisam ser transformadas? Eu trouxe um conteúdo aqui, mas eu quero primeiro ouvir vocês. Então, bora. Conversem comigo. Manda aí. Sem vergonha, tá? Na imersão eu falei isso para as meninas. Olha, vocês estão aqui presencialmente. Eu sei que tem muitas dúvidas pairando aí na sua cabecinha. Mas tem vergonha também. Então, não se importa com a coleguinha que está do lado. Com a amiguinha que está ali. Que talvez possa te olhar ou te medir. Aqui não quero ninguém medindo ninguém, julgando ninguém. E sim, apoiando. E aqui é a mesma coisa, tá? Quando você fica com vergonha, quando você se cala, você não gera transformação para a sua vida. Você não tira dúvida. Você não se informa, tá bom? Então, vamos fazer assim. Ando desanimada mesmo com tudo. Sem vontade para nada. Não consigo estudar para a faculdade. Nem cuidar da casa. Nem de mim. Estou acima do peso. Não consigo sair de casa sozinha. Lu, olhando para todo esse cenário. O que você acha que mais te paralisa? Você consegue identificar o motivo de você não ter o tesão para fazer as coisas para você? Você sente que em algum momento da sua vida aconteceu alguma coisa que te fez chegar aí? Ou foram acontecendo de maneira gradativa até que chegasse aí? Me conta. Quero entender um pouco mais. Esse é seu estado atual. O que causa isso em você? Desânimo. É casada. Como está o casamento? Sabia que às vezes o pilar que mais trava a sua vida é o pilar amoroso? Porque o outro é nosso parceiro. É como se o outro fosse o nosso braço direito. Se o nosso braço direito está morto do nosso lado, a gente se paralisa também. Então, quero entender. Se é casada, você sente que o seu casamento está indo bem? Se você sente tesão, prazer, admiração do seu marido? Ou se você não é casada, você me avisa aqui, tá bom? Meu peso me desanima. Tenho vergonha de sair pelo meu peso. Meu casamento está muito bem. Ele me motiva para tudo. O problema sou eu mesma. Ah, então tá ótimo. Então, aí, ó, já eliminamos uma situação. O seu peso. Já tentou buscar recursos pra que você possa emagrecer? Pra que você se sinta bem? Já fez desafios? Já se comprometeu? Ou você tá só esperando o ânimo mesmo? A live de ontem foi pra você. A gente falou sobre ânimo, né? Sobre não esperar o ânimo vir. E eu vou falar de novo. Não espere o ânimo chegar, tá? Muitas vezes a gente precisa agir. Vai acontecer de um dia você acordar motivada? Vai. Vai acontecer de um dia você acordar super alto astral? Vai. Mas na maioria dos dias não será assim. Porque o seu cérebro, ele é primitivo. O que significa isso, Paty? Significa que ele sempre vai buscar o lado mais confortável. O lado que menos te custa e te gasta energia. O lado que você não precisa fazer ele acontecer. Porque isso vai te gerar o quê? Vai te gerar perigo. E ele não quer gerar perigo pra você. Por mais que isso faça bem pra você. Por mais que uma alimentação, que uma academia saia e se sente bem. Vai fazer bem pra você. Ele não quer. Ele quer te proteger e poupar energia. Então você vai ficar sempre na mesma se você for depender do seu sistema límbico, tá bom? E é por isso que a gente não pode esperar pela motivação. Porque vez ou outra a gente vai ter essa motivação. Mas ela vai passar e ela vai ser sugada, ok? Então o que a gente tem que fazer nesse caso, Paty? Fazer a nossa própria motivação. E é o que eu vou ensinar aqui pra você hoje. Eu quero que você pegue esse passo a passo que eu vou passar hoje e já aplique amanhã, tá bom? Eu quero que você aplique amanhã. Amanhã é quarta, né? Quarta e quinta, tá bom, Lu? E aí na sexta-feira eu quero que você volte aqui pra você me contar como que foi, tá? Como que foi essa mudança. Porque nós precisamos de ação. Claro que a gente precisa de instrução e de um passo a passo pra onde eu vou. E lá na imersão eu passei exatamente o que você precisa pra sair do seu ponto A e pro seu ponto B. Mas aqui eu não consigo falar com profundidade, né? Porque precisa de mais tempo, mais técnica, enfim. Mas eu vou passar pra vocês de maneira simples, de maneira que você já possa pegar e aplicar isso na sua vida, tá bom? Sapatinhos babies, boa tarde meninas, boa tarde. Já tentei de tudo e sempre largo, tá? Ó, isso. O que pode estar acontecendo? Falta de merecimento. Então o seu nível de merecimento é baixo. Ou falta de capacidade. Isso daqui são as crenças, tá? Crença de capacidade, crença de merecimento. Então de repente você não se sente merecedora. Eu não me sinto merecedora de receber o melhor, de viver o melhor, de ter o melhor corpo. Ou crença de capacidade. Eu não me sinto capaz. É por isso que eu começo, eu vou até o meio e eu paro. Porque eu não sinto que de fato eu consigo emagrecer. Eu consigo fazer o que tem que ser feito. Eu consigo é viver aquilo que tá ali, prontinho, do outro lado do medo, do outro lado da insegurança. Pra que eu viva. Eu não me sinto capaz. E aí o que precisa ser investigado? Ah, na sua infância. Quais eram os padrões? Você tinha... O que que eu te indico, tá, Lu? Pega todas as lives e faz uma maratona. Porque eu tô passando um passo a passo. Cada live é a peça de um quebra-cabeça. Então a gente falou de infância. A gente falou de autoestima. Como aumentar a autoestima. O que é autoestima, tá? Te falta autoestima também. Então tudo que você tá passando aí é um ciclo, tá? Um ciclo assim, ó. Culpa, medo, insegurança, procrastinação. E aí volta o ciclo. Culpa, peso, insegurança, medo, procrastinação. E assim vai, tá? Então identifique isso. Você realmente sente que você é merecedora? Você realmente sente que é capaz de realizar tal função e viver? Hoje eu tava conversando com a moça que trabalha aqui em casa, né? A D. A moça não, a D. D de deusa, tá? E aí ela tava falando pra mim. Nossa, eu tenho tanta dificuldade de emagrecer. Eu como muito. Eu fico nervosa. Eu como. E aí eu fui olhar pra mim, né? Porque a gente sempre, quando tá em uma conversa, a gente sempre quer falar da gente, né? E aí eu me avaliei. E nessa avaliação, eu me parabenizei. Uma coisa que é difícil a gente fazer, né? É difícil a gente realçar as nossas qualidades. E uma das minhas qualidades é o quê? Se eu falar pra você que eu vou fazer, eu faço. Se eu falar que eu vou emagrecer e eu me comprometer comigo mesma, eu faço. Então se eu falar assim essa semana. Essa semana eu não vou comer açúcar e não vou comer porcaria. Hambúrguer, pizza, etc. Vou comer só sexta-feira ou só final de semana. Eu consigo passar a semana e fazer. Só na sexta ou só no final de semana. Quando eu me comprometo comigo mesma, eu consigo. Então foi uma das coisas que tipo me veio assim. Caracas, eu consigo. Mas isso veio de uma porção de coisas que eu fiz ao longo da minha história. Eu reforcei a minha crença de capacidade. Eu reforcei a minha crença de merecimento. Eu sou uma pessoa que sou inconformada. O que significa uma pessoa inconformada? Que não aceita menos, que não aceita uma vida medíocre, que não aceita uma vida mediana, que não aceita viver na zona de conforto, na zona de bosta. Não é nem zona de conforto, é zona de bosta. O que é uma zona de bosta, Paty? É uma zona que te paralisa. Você não vai nem pra frente, nem pra trás. Ela tá ruim, mas ela tá quentinha. Ela te conforta de alguma maneira, tá? Então, onde você tá, Lu, tá ruim, mas não tá desesperador, não tá doendo o suficiente. Tá ali. Tá ruim, mas tá confortável, porque você não se esforça pra fazer, não faz o que tem que ser feito. E aí eu trouxe essa reflexão, que hoje eu consigo ter esse autodomínio. Pra você fazer o que tem que ser feito, precisa de uma boa dose de autoestima, autoconfiança, autodomínio. Você precisa estruturar e elevar a sua crença de merecimento, capacidade. Então, quando você me chega numa live dessa, sem ter ouvido nada do que eu já falei até hoje, que as meninas, todas as outras meninas já escutaram, o que que acontece? Você fica tipo, caraca, tem esse tanto de coisas, sim, tem uma porção de passos, tá? É uma série de coisas que você precisa fazer e aplicar no seu dia a dia, pra que você consiga ser a mulher que você sonha ser. E talvez você nem sonhe em ser essa mulher, porque você não acredita, tá? Mas é possível. E quando você começa a fazer, dia após dia, você torna uma coisa natural. É igual dirigir. Quando você aprende a dirigir, você fala assim, meu Deus do céu, tem que passar a marcha, tem que olhar no espelho, tem que olhar no retrovisor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar seta, tem que virar pra esquerda, tem que olhar pra lá, é tanta coisa. Você trava. E aí tem a embreagem, tem o freio, tem a aceleração, você tem que medir assim, direitinho, senão o carro morre. É uma, assim, uma tragédia, né? É um desespero. E quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, é quase como se fosse a mesma coisa. A diferença é que você tem a opção de escolha. Você pode ir rápido, você pode absorver tudo e aplicar tudo pra você ter um resultado mais rápido. Ou você pode ir no seu passo, no seu tempo, desde que você não paralise, desde que você não pare no meio do processo. E abandone como você faz com a academia, como você faz com a sua alimentação, sabe? Eu não tô vendo os comentários ainda, tá? Eu parei só nessa frase aqui que ela falou aqui, ó. Já tentei de tudo e sempre largo. Então eu tô fazendo uma super reflexão em cima disso. E eu quero que você possa pegar e absorver aquilo que é relevante pra você, tá bom? E fazer essa associação. É treino, 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 treino. Então é uma coisa que eu posso te falar de coração. Você não nasceu sabendo, você tá aprendendo agora. E você vai entrar em uma jornada. Por isso que eu amo quando eu vou fazer algum tipo de evento, ou quando eu vou fazer algum tipo de curso, eu coloco jornada de alguma coisa. Porque é realmente uma jornada. E esse processo, essa jornada só vai acabar quando a gente morrer. Não tem final. O final é pós-vida, tá bom? Então é um processo. O que eu preciso melhorar hoje? Hoje você provavelmente não tem esse autodomínio. Não tem esse amor próprio. Não tem essa autorresponsabilidade. Mas você vai aprender a ter no meio do processo, tá? Aos poucos. Deixa eu ver o que vocês falaram. Casamento em fase difícil de reconstrução pós-traição. E você vai conseguir, tá? Se você tiver esse desejo no seu coração, se você se comprometer com você mesma, não tomar as dores do seu marido pra você vai dar tudo certo. Eu acredito em você. Eu comecei de novo no processo de emagrecimento. Porque motivação não tem. Hoje pintei a unha, coloquei roupa que gosta e vim pro trabalho. Sem vontade. Mas aí depois a gente fica tão bem. É isso, gente. A Mônica tá dando um exemplo claro aqui. No início a gente não tem motivação. Se a gente tivesse que escolher... O que eu quero fazer hoje? Eu quero ficar de pijama, debaixo da coberta, assistindo e comendo. Brigadeiro, pipoca, besteira. Porque é o que é gostoso. É o que nos supre naquele momento. E é o que acontece. A gente não precisa se esforçar. A gente não precisa gastar energia. A gente só fica ali no gostosinho, no quentinho. Na zona de merda, né? Na zona de bosta. Fazer isso de vez em quando, uma vez ou outra. Pra te nutrir. Porque isso é gostoso. Isso é importante. Super válido. Mas quando isso toma conta de você... Ai, não tem como. Né? Não tem como. Não é saudável. Então, parabéns mais uma vez. Mônica. Uma frase que eu coloquei lá na imersão pras meninas. Porque eu fiz uma palestra só sobre produtividade. Só sobre mudança de hábito. Como que acontece a mudança de hábito. E como que você faz. Tem seis passos extensos. Seis passos extensos que eu passei pras meninas. E uma das frases que eu falei pra elas é... Primeiro você faz o seu hábito. Depois ele te faz. Primeiro você faz os seus hábitos. Depois eles te fazem. Ou seja, no início é preciso se esforçar. É preciso fazer por onde. É preciso buscar a motivação. Se automotivar. Pra depois isso se tornar normal e comum. Então, quando você inicia a direção. Quando você começa a dirigir. O que que acontece? Você trava toda. Você fica desesperado. Daqui um ano. Daqui dois anos. Você vai dirigir como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse completamente normal. Como se você nem pensa. Você só passa março. Você só olha. Você só vai. Entendeu? E assim também é a jornada do autoconhecimento. Do amor próprio. Da autoestima. Do despertar. Tá bom? Parabéns. Mônica. Maravilhosa. Oi, Paty. Oi, sapatinhos. Tudo bem? Também ando desanimada. Sem motivação. Sem foco. Mindinho. Mindinho? Horrível. Liz, é isso, tá? A mulher que não tem esse conhecimento de que é um processo. Você não vai ter modificação todos os dias. Você não vai acordar plena todos os dias. E você vai ter que fazer isso acontecer. As coisas mudam. Em um bom tempo. Um bom período da minha vida. Eu também ficava igual a vocês. Ai, tô desmotivada. Ai, tô sem ânimo. Principalmente quando eu engravidei, né? Tanto da Laura quanto das nenéns. Eu ficava assim, nesse ciclo, sabe? Ai, tô triste. Ai, tô desmotivada. E isso acontece muito quando a gente não tem visão de futuro, tá? Quando eu não tenho visão de futuro. Quando eu não tenho esperança de dias melhores. Então, quando eu engravidei das nenéns, eu fiquei desesperada. Eu dormia até meio dia. Eu acordava, tinha casa pra limpar. E era só aquilo, sabe? Era só aquilo. Então, a minha vida não tinha graça. Não tinha visão de futuro. Eu não sabia o que ia ser da minha vida. E é por isso que a gente precisa não se conformar. Não se acomodar. Porque quando eu me acomodo, quando eu aceito aquela realidade pra minha vida, eu não vou ter ânimo nunca. O que me motiva todos os dias? O que me motiva a parte? Porque tem dia que eu acordo com muito sono. Tem dia que eu acordo que eu não quero fazer nada. Que eu não quero gravar. Que eu não quero fazer live pra vocês. Que eu não quero aparecer nos stories. Qual que é a minha motivação? Tem várias, tá? Meus porquês da vida. Mas um deles é a minha independência financeira. A minha liberdade financeira. Onde eu vou poder viajar à vontade. Onde eu vou ter todos os recursos. Conforto pra mim, pra minha família. Isso me motiva. O que mais que me motiva, Paty? A transformação de vocês. É entrar aqui em uma live e ver a Mônica me mandando essa mensagem. Hoje eu fiz por mim, não para os outros. Isso me motiva, sabe? Então tem várias coisas ao longo do meu dia que me motiva. Então eu tenho um porquê. Então muitas vezes você fica desanimada. E como eu já fiquei lá atrás. Porque eu não tinha um porquê. Tem um carro aqui, minha gente, passando a rua. Ô senhor amado. Tinha um barulho do troço. Mas vocês vão me ouvindo, tá? Tá tudo certo. Eu ficava desmotivada porque eu não tinha um porquê. Por que que eu vou acordar? Aí, nesse período, eu comprei o livro O Milagre da Manhã. Maravilhoso. Aí eu falei, agora eu vou acordar 5 horas da manhã. Vou, claro. Porque eu vou ficar com energia. Por que isso? Por que aquilo? Mas todos esses porquês não eram um porquê. Quando o relógio batia 5 horas da manhã, não era um porquê válido. Não era um porquê que me levantava. Não era um porquê que fazia eu fazer o que tinha que ser feito. Hoje, quando o despertador toca, eu levanto da cama porque eu tenho o que fazer. O que tem que ser feito. Eu tenho que levar as nenéns. Eu tenho que curtir elas antes. Aí eu levo elas na escola. Aí eu tenho o meu vôlei, que é importante pra mim. Que é a minha prioridade hoje. Sabe? Eu tenho um porquê. Eu vou pro vôlei. Quando eu chego, eu tomo o meu banho quentinho. Delícia. O meu merecimento. Eu treino o meu merecimento. Banho pra mim, a partir do meu dia, que eu fico assim, maravilhada. Então eu treino o meu merecimento. Faço algo que eu gosto. Saio do banho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trabalhar. Tenho que ver design. Tenho que ver página. Tenho que ver como tá ficando os PDFs dos cursos. Tenho que ver um monte de coisa. Sabe? É muita coisa que eu tenho que fazer. Então, dá pra eu chegar do vôlei e deitar? Dá. Mas vai ficar um monte de coisa pra fazer. E o meu porquê não vai estar sendo feito. Não vai estar sendo... Vocês estão entendendo? Então, muitas de vocês hoje desanimam por quê, Paty? Porque eu não tenho porquê, claro. Pra que que eu vou fazer? Pra que que eu vou acordar cedo? Pra que que eu vou me arrumar? Pra que que eu vou me maquiar? Não tem sentido. E a sua mente não consegue encontrar um sentido pra isso que você tá fazendo. Ou pra isso que você quer fazer. E aí, o que que eu falo sempre? A Lu falou que quer emagrecer, né? Que tá acima do peso. Ah, eu quero emagrecer. Quando você fala, eu quero emagrecer, sua mente não acredita nisso. Porque ninguém quer emagrecer. Ninguém quer emagrecer. A gente quer o resultado. O resultado disso. Eu quero ficar gostosa. Eu quero me encher de mim. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir poderosa. Eu quero colocar uma roupa e servir. Eu não quero ficar me sentindo a minha mãe. Então, esse é o seu porquê. Quando você pensar em ir pra academia. Quando você pensar em não comer o brigadeiro. O seu porquê não é porque você quer emagrecer. Porque emagrecer é chato. Você vai pra academia porque você vai ficar gostosa. Aí você treina. Quando você estiver sentindo dor. Você pensa. Ah, meu corpo. Sarado. Gostoso. Vou contar um segredo pra vocês. Quando eu fui pra academia. Quando eu ganhei a Laura. Eu ainda tava lá no meu primeiro casamento. Comendo pão que o diabo amassou. Descobrindo todas as traições do fulano, né? E aí, foi bem na época que eu descobri uma traição. Que eu peguei o celular. Que eu vi a moça. Aí eu mandei mensagem pra ela. Fiz bem aquelas cenas de mulheres que não se valorizam. Que não se amam. Que não tem autoestima nenhuma. Meu Deus. Eu lembro disso. Eu fico tipo... Como que eu fiz isso? Peguei o celular. Peguei o número da menina. Mandei mensagem pra ela. Eu sei onde você mora. Eu sei até os dados do seu CPF. Sei onde sua mãe mora. Vou lá na casa da sua mãe. Vou contar o que você tá fazendo. Você tá saindo como casado. Minha filha, eu descobri essa traição. Fiquei arrasada. E ao mesmo tempo, eu falei assim. Cara, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha autoestima. Porque eu tava me sentindo cocô do cavalo do bandido. Aí eu comecei pra academia. Deixava, andava. Deixava a Laura na minha avó. Ia pra academia. E aí quando eu tava lá na academia. Que eu tava sentindo aquela dor do músculo, doendo. Aí que eu ia mais forte. Sabe o que eu lembrava? A minha motivação era lembrar da outra. Tá entendendo? E aí eu ia com toda a raiva. Com toda a ira. A minha motivação não era treinar. Não era perder peso. Não era perder minha barriga. Era ficar gostosa. Era cuidar de mim. Era me sentir bem. Era me amar de novo. Sabe? Voltar ao meu padrão ideal. Porque eu não tava com o meu padrão ideal. Eu tava me sentindo mal com o corpo que eu tinha. Então eu tava fazendo em mente com o meu porquê por trás. Entende? Então isso também é o motivo. Não que vocês tenham que fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Só um exemplo que eu usei que dá certo. Na hora que você tiver que fazer aquilo lá que dói. Lembra do seu porquê. Só que se você não tiver um porquê claro. Você nunca vai ter ânimo. Você nunca vai fazer mesmo sem ânimo. Então olha pra isso. Olha a sua motivação. Você faz a sua motivação. Você se automotiva. Tá? Mas enquanto você não tiver um porquê. Você não vai sair do lugar. Próxima. Nossa, você me entendeu muito bem. Obrigada. Deus colocou você aqui hoje. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada maravilhosa. A minha sabedoria vem do alto. E você não tá aqui por acaso. Tá? Saiba disso. Envia pra amiga. Tá vendo? Ó, gente. É por isso que eu falo sempre pra vocês. Quando eu falo pra vocês assim. Envia live. Marca uma amiga no comentário. Envia esse post pra uma amiga sua. Que talvez precise. É disso aqui que eu tô falando. Porque às vezes tem pessoas como a Lu. Que nunca participou de uma live. Que você tá participando. Que você vem todos os dias. Que você ganha uma caneca. Nunca. Nem sabe que a gente existe. E que tá precisando. E que tá com um problema em casa. E que tá deixando de dar o melhor pros próprios filhos. Por que não tem recurso. Aliás, por que tem o recurso. Mas não sabe usar. Então quando eu falo pra vocês. Pega o aviãozinho. Encaminha. Quando eu pego pra vocês. Pega o link. Compartilha com aquela amiga que tá precisando. É sobre isso. Não é sobre a Pathy. A vida da Pathy é bem confortável. Se eu não quisesse trabalhar. Eu não precisaria. Eu faço por amor. Claro que eu tenho meus objetivos. Tenho. Porque eu não sou hipócrita. Mas eu faço por amor. Não é porque eu quero like. Não é porque eu quero curtidinha. Não é porque eu quero 100 comentários. Nas minhas postagens. Não é nada disso. Não é sobre isso. Não é sobre mim. É sobre você. E sobre o impacto que nós duas geramos. Tá? Então toda vez que você vê um post. Imagina. Será que eu impacto a vida de alguém com esse post? Será que eu posso ajudar alguém com esse post? Uma frase pode salvar uma vida. Tá? Lembra disso. Quantas chavinhas você... Você mesma não já virou assim, ó? Plim! Com uma coisa que você ouviu. Seja minha ou seja de uma outra pessoa. Um post que você viu. Tá? É sobre isso. Lu. A Pathy é incrível. Ela fala no ponto ideal. Onde nos impulsionar e querer fazer diferente. Mudar. Desde que comecei a seguir ela. Tem me ajudado bastante. Ai, Dani. Que linda. Ai, meu Deus. Eu sou apaixonada. Tá vendo? Toda vez que eu penso assim. Ai, hoje eu não vou fazer live não. Hoje eu tô muito corrida. Hoje eu tenho as coisas pra fazer. Nã-nã-nã. Ai, eu lembro desse tipo de mensagem que eu recebo. Toda live eu pego e printo um monte de depoimentos que vocês mandam. E eu tenho muita gratidão, viu? Muito obrigada por isso. Daniela. Beijo no seu coração, viu? Feliz por isso. Tô amando a live. Obrigada, maravilhosa Jéssica. Estou na fase de desmotivação. É isso, tá? Entendam. Como tá minha crença de identidade? Como está minha crença de capacidade? Como está minha crença de merecimento? Passou por isso? Como está o meu porquê? Por que que eu vou ir além? Por que que eu vou evoluir? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou perder peso? Por que que eu vou me alimentar melhor? Por que que eu vou começar uma profissão nova? Por que que eu vou fazer uma transição de carreira? Tudo tem um porquê. Só que a gente só foca naquilo. Esquece o que tá por trás, tá? Então eu vou passar agora um passo a passo pra vocês anotarem. Então pega a caneta, papel, que vocês vão fazer hoje, amanhã e quinta-feira. Sexta-feira a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Eu quero que vocês apliquem. Paty, por que que é só dois dias? Pra você ver se faz resultado na sua vida ou não. Pra você ver se realmente... Os cachorros aqui me amam, gente. Não é possível. Vocês querem ver o ódio da minha vida? Ódio não. Vocês querem ver a frustração da minha vida é quando eu pego para gravar vídeo pra vocês. pro YouTube, pra curso. E os cachorros desembestam a latir. E os... E o rapaz aqui, ó. Os rapazes aqui da região começam a fazer obra. Ô, coisa mais maravilhosa da vida. Vocês não imaginam. Imagina. O que que eu tava falando? Até me perdi, minha gente. Sobre o passo a passo. Por que que só são dois dias, Paty? Porque eu quero que você pegue esses dois dias e aplica. Porque a gente tem uma mania de botar metas muito grandes. Não, eu vou emagrecer 10 quilos esse mês. A pessoa é sedentária. A pessoa nunca fez um exercício na vida. A pessoa acabou de começar a se alimentar bem. Quer perder 10 quilos em um mês. Aí sabe o que acontece? Na primeira semana ela falta na academia. Acontece o imprevisto. Ela não consegue se alimentar direito. Acontece um monte de coisa. Um monte de coisa. Chega na metade do mês, ela perdeu um quilo. Aí ela fala assim, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Tá vendo? Eu sou horrível. Tá vendo? Eu sou péssima. Por quê? Porque quis dar o passo maior do que a perna. Maior do que a perna aguentava. Colocou as carroças na frente dos bois. E o negócio não flui. Então é por isso que eu vou passar só esses dois dias. Pra você ver o resultado. Pra você ver se faz a diferença pra você. Paty, e se der resultado? Eu quero que você faça como meta um dia. Amanhã eu vou fazer isso de novo. Amanhã eu vou fazer isso de novo. Pequenas metas. Pequenos compromissos. Por que pequenos compromissos, Paty? Porque pequenos compromissos você consegue cumprir. Quando você consegue cumprir, o que acontece? A sua crença de capacidade é reforçada. Toda vez que você faz uma meta muito grande, muito longa, você se frustra. Você não consegue realizar. O que acontece? A sua crença de capacidade é abalada, mas de uma maneira negativa. E aqui a gente vai inverter isso, tá bom? A gente vai fazer de uma maneira fácil, prática, rápida, objetiva e que dá resultado. Isso é o que eu faço na minha vida de maneira muito fácil, muito prática e eu quero que você faça aí. Então serão dois dias pra você sentir esse efeito. Combinado? Eu adoro, eu me sinto muito bem. Que bom! Comecei a assistir as lives ontem e não quero perder. Quando dá os horários, fico louca pra assistir. Lizzie, que linda! Ai, eu amo esses depoimentos de vocês. Que bom saber disso, viu? Isso me motiva também. Isso é motivação pra mim. Vamos lá. Papel e caneta na mão? O que você vai fazer amanhã, tá? O que você vai fazer amanhã? Primeira hora do seu dia. Anota aí. Passo número um. Impactar a primeira hora do seu dia. Passo número um. Impactar a primeira hora do seu dia. Como assim, Paty? Que barato doido é esse? Quando você abrir os seus olhos, quando você acordar. Acordou oito horas. Acordou sete e quarenta e cinco. Você vai contar sete e quarenta e cinco até oito e quarenta e cinco. Nessa uma hora, você vai fazer algo que você não tem feito. Você vai fazer algo diferente. Você vai fazer o quê, Paty? Se auto-motivar. Parece difícil. Parece bobo. Mas dá resultado. Então, se você acorda sete. Sete e quarenta e cinco. Trabalhando e tentando assistir a live. Ai, que linda. Dá. Depois vai ficar salvo lá no YouTube. Você pode ver e rever de novo, tá bom? Se auto-motivar. Então, eu acordei sete e quarenta e cinco. O que eu faço aqui em casa, tá? Porque a minha rotina é bem corrida quando eu acordo. E aí, eu não tenho esse tempo pra relaxar, pra dar uma pausa, pra tomar um café, pra ouvir uma música e tudo mais. O que eu faço aqui em casa, de maneira prática, objetivo e vida real? A gente vai pegar as nenéns. Então, bateu o despertador. A gente levanta, sem ficar pestanejando muito. Muitas vezes eu dou um carinho, um chamego no marido, mas a gente levanta. E isso faz bem pra nós também, tá? A gente vai pro quarto das nenéns. A gente abre a porta já falando o quê? Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, princesas. Bom dia, não sei o quê. Com essa animação aqui, ó. Desse jeito que eu tô falando pra vocês. E o tom de voz é alto, tá? O tom de voz é alto, é alegre. Paty, você tá sentindo toda essa alegria? Não, eu tô com vontade de, assim, morrer porque eu queria estar na cama, porque eu não queria acordar cedo, porque eu queria acordar só 10, 11 horas, meu dia. Mas eu não posso, né? Eu não posso, mas eu tô aqui, ó, feliz. O que que acontece? Quando a gente muda a estrutura, a nossa estrutura, a nossa comunicação não verbal, uma coisa mágica acontece. O que que é essa coisa mágica? Porque o nosso cérebro, ele não consegue entender. Ele não tem essa percepção que a gente tá enganando ele. Então, a minha comunicação não verbal, ou seja, a minha postura, fala, comunica pra ele. Então, se eu entro no quarto das nenéns, bom dia, princesa! Vamos acordar, como vocês estão? Sorriso mecânico e tudo mais. Voz alta. O meu cérebro, automaticamente, passa a mensagem de felicidade. Ele vai começar a liberar hormônios pra que eu realmente esteja e me sinta naquela energia, naquele humor, tá bom? Então, mecânico, bom dia, talanana. A gente vem com elas pro quarto. Às vezes a gente deita, faz o amiguinho, ou às vezes a gente dá uma madeira pra elas e eu já vou levantar, já vou escovar meus dentes, sabe? A gente já coloca uma música, a gente coloca alguma coisa alta. Tem dias que eu coloco música pra dançar com elas e aí eu já movimento o meu corpo e eu já canto. Toda vez que eu canto, o meu cérebro, de novo, comunica pra minha mente, pro meu cérebro, pro meu corpo que eu estou bem, que eu estou feliz. Mesmo que eu não tenha coragem de bom humor, mesmo que eu esteja com preguiça, mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu tenha dormido pouco, tá? Então, isso faz parte de você. É o que eu faço aqui, é o que eu sempre fiz quando eu aprendi isso, quando eu entendi que eu tinha esse recurso, porque isso é um recurso nosso. A gente só precisa aprender a usar. E eu estou passando essa tática, essa estratégia pra vocês aplicarem amanhã e quinta-feira, tá bom? Acordou? Impacte a primeira hora do seu dia. Como, Paz? O que eu posso fazer? Você pode seguir o meu exemplo se você tiver filhos, tá? Se você não precisar acordar eles, pega uma música, dá bom dia pro marido, bom dia, amor, beija, fala alto. Não é um alto de você acordar todos os vizinhos, tá? Mas é um alto que você entenda que você está feliz. Não é uma coisa, entendeu? Por que isso, Paz? Quando você está triste, o que acontece? Automaticamente você quer ouvir músicas na bad, você fica com o seu corpo mais, né? Mais tensa, você quer ficar em posição fetal, você não quer ir pra vida, você não quer agito, você quer ficar ali. Então, quando eu fico triste e eu comunico isso pro meu cérebro, é mais tristeza que ele me manda. É mais hormônios que não me favorecem que ele me manda. São mais pensamentos negativos que a minha mente me manda, tá bom? É por isso que a primeira hora do seu dia impacta o restante do dia. Então, a nossa primeira... Minha primeira tarefa pra você aqui hoje, pra você fazer amanhã e quinta-feira é isso, tá? Primeira hora do seu dia impacte, tá? Pode colocar uma música no fone de ouvido. Isso, cara, sobe muito o astral. Uma música animada. Alegria, alegria. Ô, 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 ô. Cara, não tem como você ficar parado com uma música dessa. Não tem como. E por mais que de início você fique assim, nossa, que saco, cara. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Você vai acabar se entregando. E se entregue mesmo, tá? Sinta esse astral e se entregue. Então, a primeira coisa, impacte a primeira hora do seu dia. A Lô falou, amei essa dica. É uma estratégia poderosa, tá? Cientificamente comprovada. Eu não falo bobagem aqui, não, tá? Eu estudo, aplico, passo pras minhas alunas, elas aplicam, dá resultado. Eu colo os depoimentos e passo pra vocês mastigadinhos. Então, isso aqui, ó. Nosso chá vale ouro. Segunda estratégia muito importante pra você aplicar a partir de amanhã, tá? Seguir a rotina e ser produtiva. O que que isso significa, Paty? A Lua é nova aqui, né? E a outra pleníssima também veio ontem pela primeira vez. Que coisa linda, minha gente. Uma salva de palmas para essas pleníssimas novas e as pleníssimas que estão indicando outras pleníssimas. Ó, o que que acontece? Eu tenho uma folha da produtividade e minhas alunas também, tá? Então, o passo número dois é isso. Você que não tem a folha da produtividade ainda, eu vou te dar uma direção pra que você consiga, tá bom? Fazer aí na sua casa. Ó, essa é a minha folha da produtividade. Eu criei essa folha pra eu poder facilitar o meu dia, minha rotina, corrida. Eu já fiz vários cursos de produtividade. E aí, eu entrava no curso, era uma planilha atrás da outra, faz isso, faz aquilo. E eu falava assim, caraca, isso aqui vai dificultar a minha vida ao invés de melhorar, né? E aí, eu falei assim, eu vou criar algo pra mim pra eu aplicar que fosse prático, fácil, rápido e objetivo. E aí, eu criei essa folha aqui da produtividade, tá? E aí, tem as funções aqui que vocês vão aprender, ó. Vocês vão aprender quando vocês forem alunas, que vocês vão receber essa folha na mão de vocês. Mas o que que eu faço? Eu escrevo em cada um desses quadradinhos o que que eu tenho que fazer amanhã. Então, eu vou ler pra vocês o que que eu programei pra fazer hoje, tá? No meu trabalho. Fazer um PDF que vai pra dentro de um curso. Eu precisava revisar, mexer. Ver e revisar a edição de um vídeo que também vai pro curso. Gravar uma aula, ou seja, eu ainda vou gravar uma aula hoje. Post do dia, revisar um post que vai pro feed hoje. Chá da tarde com vocês. e ligar na minha escola que eu fiz a formação, tá? Em uma das escolas que eu fiz a minha formação pra eu resolver algumas coisinhas que eu preciso resolver, marcar e agendar. Então, isso eu listei. É muito, mas pro meu dia, dá. Isso é fácil. E aí, aqui embaixo tem as coisas que eu vou fazer com as minhas, né? Com os meus pimpolhos. Pra mim, o que que eu vou fazer pra mim hoje? Vôlei. Então, já é um check na minha vida. Já fui. com o marido. Vou fazer amor hoje com ele. Então, me programei aqui. Vou estudar com ele. Filhos. Eu vou fazer alguma das coisas com os filhos. Então, anotei aqui. Então, o passo número 2 é seguir a rotina e ser produtiva. Eu quero que hoje, antes de você dormir, anota isso, tá? Pelo amor de Deus. Sou nova aqui também. Ele, seja muito bem-vinda, viu? Vanessa. Vanessa, seja muito bem-vinda. Hoje, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na ponta do lápis. Se eu faço, não é bobagem. Porque a gente muitas vezes fala, ah, isso é bobagem. Você vai fazer, você vai definir quatro coisas pra você fazer amanhã. Seja em relação a casa, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação a você mesma. Pelo menos quatro, de quatro a cinco coisas, tá? Que você tem que fazer amanhã. Então, você vai organizar hoje, ok? Você vai organizar hoje pra poder fazer amanhã. amanhã, o passo dois é o quê? Seguir a rotina. Então, você vai seguir as suas coisas. Aqui, a minha caneta não tá aqui. Mas o que que eu faço? Toda vez que eu concluo uma das coisas que eu faço, eu dou um check bem aqui, ó. Check! Um check bem grande. Hoje, eu fui pro vôlei. Daqui a pouco, eu vou dar um check. Eu esqueci. Vou dar um check aqui, ó. Check! Esse check gera uma porção de coisas boas dentro de mim. Tipo, missão cumprida, dever cumprido, yes. E eu passo a querer mais dessa química, tá? Então, isso é cientificamente uma coisa maravilhosa pra você. Eu dou um check. Eu reforço a minha crença de capacidade. Então, eu sou capaz. Eu falei que ia fazer e eu fiz. Uau! Uhul! É isso aí. Então, isso eu tenho dentro de mim, tá? Então, eu passo o número dois pra você fazer amanhã. Siga essa rotina que você vai escrever hoje à noite. Por que hoje à noite, Paty? Não amanhã cedo. Porque amanhã, quando você acordar, você cumprir ali a primeira hora do seu dia que você vai impactar, passou disso, você vai o quê? Ter clareza do que você vai fazer. Quantas vezes eu não acordei e falei assim, tá, o que eu vou fazer agora? Hum, caracas, esqueci o que eu tinha que fazer. Nossa, mas é verdade. O que eu tenho que fazer? Aí eu ia pro Facebook, aí eu ia pro Instagram, aí eu ficava respondendo um e-mail aqui, outro e-mail ali. Quando eu ia ver, o dia passou e eu não fiz nada que tinha que ser feito e aí no final do dia, quando eu tava relaxada ou quando eu tava tomando banho, eu lembrava, putz, tinha que ligar em tal lugar, putz, tinha que fazer tal coisa. Nossa, cara, meu dia não fiz nada. Então é por isso que eu comecei a fazer isso um dia antes, tá? Porque quando eu acordo, eu já sei, eu já sou certeira, como uma flecha, eu só me lanço e caio lá, lá, bem lá na bolinha, tá? Então é importante você acordar e já saber o que você vai fazer no outro dia. Por isso que o passo número dois é seguir a rotina e ser produtiva. Produzir não é se ocupar. Se ocupar não é produzir. A produção te traz frutos e te traz paz, tá bom? Então, começa a avaliar. Se você, no passo dois, conseguir concluir durante o seu dia as suas tarefas e a sua rotina, você já vai ter uma sensação maravilhosa, principalmente se você tava desanimada. porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou reforçar a minha crença de capacidade e eu vou, no final do dia, eu vou comemorar e eu vou me sentir muito bem. Porque quanto mais mal eu fico, quanto mais improdutivo eu me sinto, pior eu fico. Quando eu começo dar um passo, o outro passo, o outro passo, o que que acontece? Bum! Eu me sinto bem e eu quero mais disso. Paty, então é uma mágica que eu vou começar a fazer e eu vou querer fazer sempre? Não! Você vai querer desanimar, você vai querer parar no meio do processo, você não vai querer fazer. Por mais que isso te faça bem e é por isso que vem a constância, tá bom? Então, passo número um, impactar a primeira hora do seu dia. Passo número dois, seguir a rotina e ser produtiva, tá? Passo número três, anota aí, tire um tempo pra você. Gente, a minha vida é super corrida. tem quatro crianças aqui em casa, tem um marido, tem estudo, eu estudo todo dia pra eu conseguir trazer o melhor pra vocês, pra eu me aprofundar no Marte, pra eu levar minha empresa ainda além, né? Ainda mais e mais e mais além. Então, tem tudo isso. E mesmo com toda essa rotina, eu tiro tempo pra mim, pra eu me arrumar, pra eu me sentir bem, pra eu ir pra um vôlei, pra eu fazer um esporte que eu amo, que eu não abro mão, sabe? Então, às vezes tem mentoria ali entre 10 e 9 horas, eu remarco, eu não marco em cima do meu horário. Por quê? Porque é um momento pra mim, é algo que eu faço pra mim, que nutre a minha alma, que nutre o meu corpo e que me faz super bem, além de ser exercício físico. Então, eu não abro mão. Então, a tarefa número três pra vocês é o quê? Tire um tempo pra você. Paty, mas eu não tenho costume de fazer isso. Ai, Paty, mas pra quê? Não tem necessidade. Tem necessidade sim, tá bom? Exercite esse músculo dentro da sua vida. Então, o passo número três é tirar um tempo pra você. Quanto tempo? Paty, no mínimo 20 minutos. Pra fazer o quê? O que você gosta? É ler? É assistir? Quando eu não jogava vôlei, o que que eu fazia? Eu tirava 30 minutos pra eu assistir uma série que eu gosto. Ou um episódio da série que eu tava assistindo, ou que eu gostava, enfim. Aí, eu parava as coisas que eu tava fazendo, seja tarde ou de manhã. Parava, ligava aqui a minha série no computador e assistia durante esses 30, 40 minutos. Assistia. Terminava de assistir, voltava, ativa. E aí, no final do dia, eu dava o meu check aqui, Check, Tirei Tempo Pra Mim. Paty, amanhã, o tempo pra mim vai ser cuidar das minhas unhas. Paty, amanhã, o tempo pra mim vai ser arrumar meu cabelo, fazer uma hidratação. Paty, amanhã, o tempo pra mim vai ser colocar os meus cílios, fazer os cílios fio a fio. Paty, amanhã, o tempo pra mim é fazer nada. Eu vou deitar na cama, vou ficar olhando pro teto e só vou curtir. Paty, amanhã, o tempo pra mim vai ser meditar. Eu vou passar 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos meditando. Então, quem que vai definir o tempo pra você? Você. Desde que você não sugue o seu tempo, desde que você não deixe de fazer as coisas que tem que ser feitas pra ficar fazendo as coisas pra você, porque tirar 20, 30, 40, até uma hora pra você é ótimo, tá? Desde que não desestabilize o resto. Desde que você não deixe de fazer o que tem que ser feito que tá lá na sua rotina, né? Escrito nas suas tarefas. Deixa eu beber uma água, senão eu não consigo. Não consigo. faz sentido pra vocês? Coloca aqui pra mim. Tão anotando? Isso aí vocês vão começar a fazer amanhã, tá? Tudo isso é o que eu faço, que eu aplico e dá super certo. Coloca aí pra mim. Quero ver vocês falando. ó o filtro. Ó o filtro. Exatamente nesse momento, esse tempo pra mim, fazendo minhas unhas e te assistindo. Olha que coisa linda. Muito sentido. Parabéns, Leite. Ai, é isso aí. Arrasou, tá? Vocês são maravilhosas. Próximo passo, quarto passo. São cinco passos, tá? Práticos, fáceis, fáceis, objetivos, pra vocês aplicarem amanhã. Amanhã é quinta, tá? Não fica pensando assim, ai, Paty, mas eu não vou conseguir manter. Ai, Paty, mas e se semana que vem eu não fazer? Não se preocupa com isso. A gente falha pensando no amanhã. Pensando no hoje. Se você fazer o hoje, pronto. Você conseguiu. Se amanhã chegar e você fizer o de amanhã, pronto. Você conseguiu. Se na sexta chegar e você fizer o de sexta, pronto. Você conseguiu. E assim, um passinho de cada vez. Tá bom? Próximo passo, quarto passo, qualidade de tempo com quem você ama. Então, eu não sei se você é casada, se você tem filhos, se você tem marido, se você mora com a mãe. O que que você vai fazer amanhã? Você vai tirar trinta minutos, vinte minutos, não importa quanto tempo. Você vai tirar pra falar e ter qualidade de tempo com as pessoas que você ama. Então, aqui na nossa folha da produtividade, a folha da produtividade das pleníssimas, tem os pilares essenciais que a gente precisa nutrir todos os dias. Dentro deles, tem filho e marido. Filho e marido. Você tem que nutrir esses pilares de qualquer jeito, tá? Então, no passo quatro, é nutrir as pessoas que você ama. Amanhã, isso você vai programar, você pode programar hoje, fazer como eu faço. Mas eu quero que você pense o que que eu posso fazer amanhã pro meu filho, que ele vai se sentir bem, que ele vai se sentir nutrido, que ele vai me curtir, que eu vou curtir ele, que eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e eu vou ter gratidão porque, cara, eu tirei trinta, uma hora pra ele. Ou, eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e eu vou me sentir bem porque eu elogiei o meu marido, porque eu conversei sobre assuntos que ele gosta. Porque eu ouvi, porque eu fui um canal de sabedoria na vida do meu marido, porque a gente fez amor, porque eu me programei, trabalhei a minha mente pra fazer sexo mesmo que eu venho nessa constância de desânimo, de falta de libido. Hoje eu me programei, eu pensei, eu estruturei, eu desejei ele pra chegar à noite e ter um momento de qualidade com ele. Então, o passo 4 é o quê? Você tirar tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Pathy, quanto tempo? Não interessa quanto tempo. Pode ser no café da manhã, sabe? Você tomar um café da manhã de qualidade com o seu filho, com o seu marido. Pode ser no almoço você tirar um tempo de qualidade sem celular, né? Sem celular, porque o celular, hoje em dia, ele pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. E a gente perde muito tempo de vida por conta do celular, porque tá com o celular na mão, não consegue largar. Tá com o filho, mas tá com o celular, o que não adianta nada. Então, o que que eu vou fazer amanhã pra ter qualidade de tempo com o meu filho? Vou passar 30 minutos imersa com ele, sem celular, vou desligar o meu celular pra eu mostrar pra minha mente que agora é o momento do meu filho. Eu vou me programar pra, sei lá, pra amar o meu marido, pra dar beijo na boca. Durante 15 minutos eu vou dar beijo na boca, entendeu? Porque tudo parte do beijo na boca, beijo na boca é intimidade. Se a gente não dá beijo na boca do nosso marido, a gente não tem intimidade. Perdeu. Então, esse é um passo que eu uso, que eu faço, que eu aplico, não é bobagem, tá bom? É importantíssimo isso. Nunca parei pra pensar nisso, nutrir quem vive comigo. Exatamente. É sobre isso, tá bom? Sem eu que eu tô precisando nesse momento, bora, tá? Então, o passo quarto é isso, você nutrir. não importa o tempo, importa a intensidade e a qualidade, tá? Vale muito mais, muito, muito, muito mais, ok? Passo quarto, vocês estão anotando? É pra vocês fazerem amanhã. E o último passo, mais fácil do mundo, se tiver mais fácil que isso, eu desconheço. Que é o quê, Pathy? Gratidão. Sinta-se grata, genuinamente. Sinta gratidão genuinamente. O que isso significa, Pathy? Eu já fiz vários cursos, várias imersões, vários, um monte de coisa. E a maioria deles fala sobre a gratidão, que é um passo super importante. Se você não é grata, você é ingrato. Se você não agradece, você faz ao contrário e atrai coisas ruins. Quando a gente sente gratidão, a gente atrai positividade, a gente atrai coisas boas, as nossas moléculas começam a caminhar nesse nível, nesse posicionamento. Enfim, portas se abrem, tá? Meu nariz tá coçando de novo. Portas se abrem pra nós. Só que qual que é o problema, Pathy? Como eu falei pra vocês, eu já fiz vários cursos, várias imersões e todos falam a mesma coisa. Você precisa ter gratidão. Explica o conceito da gratidão, que muda as suas moléculas, que você atrai coisas boas. E é o que eu falo pra vocês, é o que eu vivo falando pra vocês. Só que tem um ponto-chave que eu vou passar pra vocês hoje, tá? pra vocês anotarem. A gratidão, ela precisa ser de maneira genuína. Por quê, Pathy? Eu já cheguei a comprar cadernos. Inclusive, esse aqui, eu vou mostrar pra vocês. É isso ou é isso? É esse aqui. Pera aí. Gente, tem tanto caderno na minha mesa. Cada caderno é uma coisa, ó. Eu comprei esse caderno aqui, é lindinho. Lindinho não é esse não. É o rosa. Perto, tá vendo? Até eu confundo. Esse aqui, ó. É igual, mas ele só é rosa. Eu comprava os cadernos da gratidão pra eu escrever, né? E aí... E aí, eu fazia isso, mas uma coisa diferente acontecia. O quê? Eu escrevia de maneira mecânica. Não era de verdade. Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Olá, hoje eu sou grata por conseguir concluir meus afazeres do dia. Por ter passado tempo de qualidade com a Laura e por poder ter a minha casa limpinha pelas mãos da D. Grata pela vida do meu marido e por ter um casamento tão maravilhoso ao lado de um homem maravilhoso. Isso eu escrevi, gente. Isso aqui é real, tá? Ó, dia 29 do 9 de 2020. Gente, aqui foi quando eu entendi o conceito de escrever... Meu nariz tá coçando muito. Desconsiderem, tá? De escrever com a minha alma. Porque antes eu escrevia coisas mecânicas. Ó, Deus, obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde das minhas filhas. Pronto. E aí, eu comecei a colocar a intenção. Gratidão. Ao escrever... Você pode escrever, você pode ter o seu caderno da gratidão. Ou você pode, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, ou quando você for fazer a sua folha da produtividade, você escrever por que eu sou grata hoje? O que aconteceu no meu dia que me trouxe gratidão? Mas é uma gratidão genuína. Por que isso, Paty? O que isso tem a ver? A gente passa a maior parte do tempo da nossa vida indo no modo automático. Então, a gente acorda pra dormir, dorme pra acordar e vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando a gente vai ver, já acabou. E as coisas só seguem. E a gente não para pra ter a percepção do que foi bom durante o dia. Do que realmente você se alegra e você sente gratidão. Então, nesse dia aqui que eu escrevi, sou grata por concluir os meus afazeres do dia. Eu lembrava de quando eu era improdutiva, de quando eu não fazia as coisas, de quando eu tava assim desanimada como vocês. Por isso que eu falo pra vocês, é possível porque eu passei por isso. Se hoje eu tô onde eu estou, foi porque eu acreditei em seguir esses passos que eu tô passando pra vocês. Então, não é bobagem, é real. Principalmente se você acredita, se você se compromete com você. Tá? Então, sou grata por fazer os meus afazeres do dia, por ter passado o tempo de qualidade com a Laura. Então, quando eu olho isso, sabe? E eu enxergo que alguns anos atrás, a Laura chegava da escola, eu entregava o celular na mão dela, porque eu tinha que fazer comida, tinha que dormir, porque eu tava cansada. Quando eu dava o celular pra ela e me sentia a maior mãe do mundo, porque eu tava dando o celular pra minha filha, sabe? Que eu tinha dinheiro pra comprar o celular pra minha filha e ficava me sentindo. E quando eu olho pra isso, que eu consegui dar qualidade de tempo, qualidade de tempo, olho no olho, brincadeira, sorriso, eu sinto essa gratidão. Eu tenho essa percepção. Tá? Por ter a minha casa limpa, pelas mãos da D, a pessoa que trabalha aqui em casa, que a gente é apaixonada, que a gente honra, que a gente respeita, que a gente tem um carinho enorme. É sobre isso, é sobre o sentimento, é sobre você viver aquilo que você acredita. Tá? Grata pela vida do meu marido e por ter um casamento tão maravilhoso ao lado de um homem tão maravilhoso. Então, é você sentir isso. Não é você ter perfeição no seu dia, mas é você focar nas coisas boas que acontecem ao seu redor. Sabe? Isso é possível. Isso é super possível. Então, o passo cinco é o quê, Pathy? É você, no final do seu dia, pegar aqui, ó, na sua mente e trazer que eu sinto gratidão hoje. Pelo que a minha alma vai ser grata hoje. Pode ser na sua oração, pode ser na sua conversa interna, mas eu quero que você sinta tipo, nossa, realmente, olha só, eu tenho uma cama confortável, eu tenho filhos que são saudáveis, que me amam, que fazem cheirinho comigo, que fazem chamiguinho. Eu quero que você sinta essa energia, sabe? A energia da gratidão com genuinidade, não de maneira mecânica. Talvez, de início, seja muito difícil pra você sentir isso. e aí, vai ser preciso você fazer de maneira mecânica até se tornar forte, até que você sinta de fato. E não tem problema nenhum se você não sentir imediatamente, tá? Desde que você treine a sua mente, o seu cérebro, a sua alma para ser grata, tá? Porque, às vezes, a gente está tão condicionada a reclamar e a ver as coisas ruins e a ver notícias ruins e a estar em um padrão de desmotivação que a gente se deixa levar, tá? Então, eu quero que você traga essa reflexão. E acabou, mulherada! Como vocês estão? Falem aí pra mim. Comentem. Fez sentido pra você? Coloca aqui, anotaram. Eu quero que vocês comecem a aplicar a partir de amanhã. Amanhã e quinta. Quarta e quinta. Só esses dois dias. Por quê, Pathy? Porque na sexta a gente vai se encontrar e eu quero saber de você se deu resultado. Quero saber de você se fez diferença na sua vida de verdade, tá bom? Pathy, alterou tal coisa e eu quero saber. Eu quero saber de verdade porque eu me importo com você. Eu, inclusive, estou curiosa, tá? Não precisa seguir o mês inteiro. Faz só amanhã e quinta. Amanhã e quinta. E aí a gente conversa. Até porque tem umas pessoas que são céticas, sabe? Porque tipo, ah, eu não acredito. Ai, deixa pra lá. Ai, depois eu faço. Ai, amanhã eu faço. Então, faça isso. É só dois dias. É fácil. É muito fácil. Tá? E quando a gente acredita que é fácil, a nossa mente faz que a gente nem vê. Tá? Ameia no teitudinho. Que demais. Como sempre, foi incrível a live. Que bom que vocês gostaram. Tá vendo, gente? De cada dia eu trago uma pérola pra vocês. Valorizem. Peguem essa pérola. Absorve assim, ó. Igual uma esponja. E usa. Tá bom? Anotadíssimo. Anotei tudo. Chorando. Chorando. E tenho certeza que sexta-feira esse choro vai ser de alegria. Ai, Isa. Que incrível. Eu nunca vi você comentando aqui, eu acho, hein? Que bom que você comentou. E que bom que eu pude edificar a sua vida. Tá bom? Top, top, top. Gratidão por tudo que você falou hoje. Amém. Amei a live. Hoje já terei um tempo para cuidar de mim. Yes! É isso aí. Maravilhosa. Gente, então é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa live. Vou mandar pra equipe. Pra eles mandarem pro YouTube. Vai carregar. Depois eu vou mandar lá no Telegram. Vou deixar o Arrasta Pra Cima. Então quem é nova aqui hoje, vai lá no Arrasta Pra Cima. Lá dos stories. Que eu vou deixar o link do nosso grupo secreto do Telegram. É lá onde eu coloco todas as lives. Tá bom? Maravilhosa. Tudo anotado. Colocar em prática agora. Yes! Não esqueçam de hoje à noite. Programar o dia de amanhã. Tá bom? Não sejam exigentes com vocês mesmas. Não coloquem um monte de coisa que vocês não vão conseguir cumprir. Tá bom? Então vai aos poucos. É tranquilo. Vocês estão começando a andar agora. Não queira correr. Tá? Sim, maravilhosa. Foi muito importante. Abafadíssimo por amanhã. Já vou colocar em prática. Amém. Gente, então é o seguinte. Bora já, vida. Se essa live te impactou, se fez sentido pra você, depois você pega o link que eu vou mandar lá no Telegram. Encaminha pra sua amiga que precisa ouvir isso. Tá bom? Se a equipe conseguir fazer um post de hoje, vai lá no post e comenta. Comenta. Eu quero saber de você. Tá bom? Vamos edificar as vidas e vamos chamar mais playlists pra esse nosso movimento. Combinado? Beijo no coração de vocês que eu ainda tenho muita coisa pra fazer e a gente se encontra talvez amanhã. Tá? Eu vou confirmar que amanhã eu tenho gravação. Mas eu confirmo lá nos stories, tá? Beijo no coração de vocês e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.